Música Bem vindos a mais um Cozinhando com Pieretti Hoje uma nova receita aqui no canal Uma receita que eu faço muito aqui em casa, a gente gosta muito Se trata do fricassê de frango pessoal Fica muito gostoso, bem cremoso O frango bem desfiadinho, bem temperado Vou estar explicando passo a passo Então se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like Ative o sininho e vamos para o vídeo Então pessoal, enquanto está cozinhando aqui o peito de frango Com caldo de galinha A gente vai fazer aqui o primeiro creme do fricassê Lembrando que vai estar tudo na descrição aqui do vídeo do Youtube E eu vou falar passo a passo para você Que quer fazer juntinho aqui com o Cozinhando com Pieretti Então com o liquidificador Vamos estar adicionando aqui Uma lata de milho verde com caldo Uma caixa de creme de leite com 200 gramas E um copo de requeijão cremoso com 200 gramas Então é só bater 5 minutinhos aqui no liquidificador E já está pronto aqui o nosso creme do fricassê Então agora a gente vai ver lá o frango que já cozinhou Vamos lá que eu vou explicar como que vai desfiar esse frango Então voltando aqui para a panela de pressão Nosso frango está todo desfiado e não tem mistério Eu coloquei o peito de frango com caldo de galinha Cobri ele com a água Deixei cozinhando de 40 a 50 minutos Depois é só tirar a água, tampar a panela Chacoalhar a panela por 30 segundos E ele fica todo desfiado Então em fogo médio vamos temperar ele Com 3 colheres de sopa de azeite 1 cebola média picada E 3 dentes de alho picados Vamos refogar Depois que refogar é só colocar o peito de frango E vamos refogar ele junto com a cebola e o alho Então em fogo médio Vocês ficam mexendo Vamos agora adicionar um pouco de sal Lembrando que é a gosto E a pimenta do reino também é a gosto Então eu coloquei um caldo de galinha para cozinhar E agora eu vou colocar mais um aqui Para temperar o nosso frango Aqui o nosso peito de frango Então para quem me acompanha aqui no canal Sabe que sempre quando eu faço frango Eu coloco aqui um pouco do curry Fica muito gostoso Bem amarelinho e temperado Agora eu vou estar adicionando aqui o coentro Lembrando que é a gosto E agora eu vou estar colocando azeitona recheada com pimentão Comprei no supermercado Me cortei assim Tá vendo pessoal Pode ser azeitona normal Ou então azeitona preta também fica muito gostoso Então já está pronto aqui o nosso frango do fricassê Ficou bem amarelinho É bem simples Bem fácil de fazer Então agora eu vou estar adicionando o nosso creme Que a gente fez lá no liquidificador Eles colocam todo o creme Sempre com fogo médio Tá bom pessoal Então agora a gente fica misturando Até ele ficar homogêneo Eu deixei mais ou menos uns 5 minutinhos Tá vendo ó Tá ficando muito bom Fica muito gostoso Bem cremoso Então tá pronto aqui o nosso fricassê Se vocês quiserem dar uma provada Pra ver se está faltando sal Ou algum tempero Agora é a hora pessoal Pessoal tá bom aí ó Tá no ponto o sal e o tempero Se vocês estão gostando desse vídeo Já deixa aquele like Pra divulgação aqui do canal Que vai me ajudar muito Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva aqui no canal Já ativa o sininho Sempre que eu postar um novo vídeo Vai uma notificação pra vocês Tamo junto E vamos continuar o vídeo Então meu fricassê Então meu fricassê aqui ó Tá no ponto Olha a cremosidade dele Ó pessoal Então pessoal Agora eu vou colocar aqui ó No refratário Eu tô usando um de vidro Mas pode ser uma assadeira Que a gente vai levar no forno Que a gente vai levar no forno Você espalha todo o fricassê Vou tá adicionando agora 200 gramas De queijo mussarela E pra finalizar Vou dar um toque com orégano Então já tá pronto aqui ó Pra levar no forno Eu vou levar aqui ó No forno a 180 graus Por 20 minutinhos Só pra gratinar aqui ó A mussarela Então vamos ver como ficou o resultado Agora eu vou adicionar um pouco De batata palha É a gosto Tá pessoal Então tá pronto Aqui é o nosso fricassê de frango Agora só empratar E vamos ver no detalhe o resultado E vamos ver no resultado E vamos ver no resultado Hum pessoal Muito bom Muito gostoso Esse fricassê de frango Eu fiz até um arrozinho Bem fresquinho aí ó Pra tá acompanhando Espero que vocês tenham gostado Da receita Quero mandar abraço Para todos os nossos inscritos Os inscritos antigos Tamo junto Então se você ainda não é inscrito No canal Já se inscreva aqui no canal Já deixa seu like E até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau